Homicídio na região Nordeste Mineira. Um homem foi assassinado com aproximadamente 15 disparos de arma de fogo, que a polícia garante ser durante uma emboscada. A ação criminosa foi registrada no bairro Vila Ramos, em Teófilo Otônia. 15 disparos. E se tem emboscada, o chamado qualificado, né? Homicídio qualificado. Quem vai contar sobre isso é Fontone Pesso. É a famosa execução qualificada, né, Fontone Pesso? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédius, o Marcos Alberto Miné Ramos, de 62 anos, ele foi emboscado no momento em que chegava em casa. Ele dirigia o automóvel, esse carro de cor branca que aparece no fundo da imagem aí, ele chegava em casa no momento em que duas pessoas em uma motocicleta passaram por ele e confirmaram que era realmente o alvo da ação criminosa e já voltaram a efetuar disparos de arma de fogo, possivelmente uma pistola calibre 9mm, os dois primeiros disparos no parabrisa do veículo e em seguida efetuaram pelo menos mais 13 disparos contra a vítima que morreu no local. As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil se deslocaram rapidamente para fazer os levantamentos, mas infelizmente não foi possível prender ninguém no flagrante. A polícia continua as buscas na manhã de hoje e detalhe, acabamos de receber a informação, Nicomedes, que nas buscas pelos suspeitos, pelos dois homens de uma motocicleta de cor azul desse crime, desse homicídio, a polícia conseguiu capturar um foragido da Justiça que segundo a Polícia Civil tem envolvimento com o homicídio ano passado em Teoflotone e agora a polícia quer saber qual a ligação dele com outros crimes na cidade. A situação ontem no bairro São Cristóvão foi outra semelhante à da semana passada porque a vítima Marcos Alberto Miné Ramos foi assassinada na porta da casa dele, Nicomedes. A família estava esperando ele chegar e é o terceiro homicídio em uma semana em Teoflotone. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer também o posicionamento da Delegacia de Homicídios, do delegado regional com relação a isso aí para tranquilizar a população de que há um trabalho integrado entre as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar em relação a esses crimes e homicídios que têm acontecido na cidade. Então é o terceiro em uma semana, é o quinto em um mês, mas a polícia já começou a estratificar, identificar a linhagem desses crimes e principalmente quem são as pessoas envolvidas, Nicomedes. Naturalmente, né, Fantoni, em todos esses crimes que você citou, a gente falou de dois deles semana passada, né, que eram pessoas ligadas à segurança pública, um ex-policial e um ex-agente penal, da polícia penal. E esse caso agora, né, em todos eles, certamente a polícia deve ter requisitado a imagem do circuito de vigilância dos comércios ou casas próximas. E esse também, né, para tentar identificar a autoria, placa de carro, placa de moto, quem tiver informação também pode passar para a polícia e tentar ver aí se tem alguma ligação, né, entre esses crimes. Sinceramente, se uma coisa existe em comum entre eles é o fato de ser execução, né. São execução. Ninguém foi para deixar o sujeito vivo. Foi para exterminar mesmo, acabar sem chance de reação. 15 disparos, emboscada, o outro caso também, saindo de casa, o outro chegando em casa, os dois da semana passada. A polícia tem que ver se tem ligação entre isso, né. Que onda de violência que começa a surgir em Teóflotone aí. Obrigado, viu, Fantoni. Segue atento aí, meu amigo. Qualquer coisa, chama a gente aqui no Balan Geral. Fantoni Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitonha e do Mucuri.